Isso aqui, na carga, isso aqui? Olha aí, os pedais, o volante, o câmbio Você vai pra onde? Eu? Nem um pouco, você vai pra onde? É Não, você tá sentado no banco do meu táxi Banco do meu táxi Onde é que você vai? Que lugar que você quer ir? Que lugar que você quer ir? Põe o cinto aí, faz favor, cinto de segurança Põe o cinto aí, bicho, por favor Dá licença, peraí, peraí Ah, a porta aí, pô Não, não pula não, não pula não Abre a porta aí, pô Eu sinto que pula o ponto quando os caras zoam o meu carro Põe o cinto de segurança, rapaz Mas você tem que pôr o cinto de segurança Senão você multar sete pontos na carteira Você vai pagar a multa, hein Você vai pagar a multa, não tô nem aí, bicho Você vai deixar seu RG, seu endereço aqui Farol alto aí, tá demais, né, bicho Farol alto aí Paga o farol aí, ô trouxa Ô trouxa Quer vender o farol, ô trouxa É a tua, é a tua, tá bom Ai, esse danado Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Quer ver o futebol, quer ver o esporte, quer ver alguma coisa Hã? Fala, pô, você não fala Que doido, rapaz Tô ligando cá aqui Rua Rui Barbosa, é essa a primeira aí? Hã? Qual que é a Rui Barbosa? Fala aí, é a primeira ou a segunda? Vê lá Qual que é a Rui Barbosa? Doido, rapaz Fala aí, missão Eu vou parar Enquanto você não falar onde é a Rui Barbosa Eu não posso te levar Onde é a rua Rui Barbosa? Doze reais Ô, por aqui, por aqui Dá licença Faz favor Desce pela porta Desce pela porta Pô, no inferno eu já fui hoje Tá um congestionamento danado Eu não vou mais não, bicho Eu não vou perder meu tempo Pra ir pro inferno Que tá assim de carro, ó Eu não vou não Vê outro lugar O que que você falou, meu Deus do céu? Bicho, você acabou de querer ir pro inferno E pede pra meu Deus do céu te ajudar Isso não existe O carro é meu, meu chapa O carro é meu, rapaz Onde é que dá rumo? Resolve aí Resolve aí Vai pro inferno mesmo? Vai se arrepender, meu Tá o maior calor lá, hein, bicho Empresta o óculos aí pra mim que tá sol Empresta o óculos lá, rapaz Empresta o óculos Eu sou os óculos das costas, da nuca Mas eu tô com a vista ardendo Olha os farol altos que vem de lá Abaixa o vidro pra mim O vidro do lado aí, meu chapa Ó, meu chapa Você tá com problema, meu amigo? Você tá brigado com a mulher? Tá desempregado? Onde é que você vai? Pronto, você vai? A gente quando entra no carro tem que conversar com o motorista Pra passar o tempo, meu amigo Você vai, é longe A gente não se entrara, é longe pra caramba, bicho Vamos ficar quietos aqui até lá, nós dois? Sai cá, o cara na frente Cuidado Você não enxerga onde anda, não, meu? Pô, quase que eu te atropelo aí, rapaz Pô Você viu o perigo aqui, ó? Você viu o perigo? O cara passa na frente do carro aí, bicho Você pensou que eu mato o cara disso? O que eu fiz vai dar pra você? Hã? Não, não, espera, espera, espera Não, não, deixa eu parar o cara Não, não, não Não, para, olha Olha, olha Pô, maluco Pega aí, ó Você é louco, você é louco Você é louco